A SOFISTICAÇÃO Devolveu o lugar à simplicidade E a cuica voltou a ter a sua importância Acrescida agora de uma novidade Afinada no tom da orquestra Samba de hoje para sempre Desacato Inofensivo aquele amor Que nem sequer se acomodou Já morreu Quem destratou a ilusão Que frequentou meu coração Não fui eu Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou E vá tratando de esquecer Leve os braquetes com você Se sentou Por isso agora Deixa estar Deixa estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixa estar Não adianta me envolver Nas artimanhas que você Preparou Preparou E vá tratando de esquecer Leve os braquetes com você Se sentou Se sentou Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar Deixe estar Que eu vou entregar você Por isso agora Deixe estar Deixe estar